Como os caras começaram a me perseguir demais, eu tava no show do Bruno Mars, aí me mandaram a mensagem. O Fuxico vai lançar a matéria agora, que você tá aí no Bruno Mars. Eu tava no Morumbi. Aí o que eu fiz? Eu soltei antes do... Tô aqui no Bruno Mars! Postei a selfie e falei assim, ó. Tô assistindo o Bruno Mars e é emocionante e Jesus veio comigo. Foi no banheiro. Jesus foi comprar cerveja, a fila tá enorme. Aí o Fuxico... Saiu a matéria no Fuxico. Pastorzão vai a show de Bruno Mars e ainda diz que Jesus foi com ele. Olha, os caras são rápidos. Não perdem a raça. E foi comprar cerveja, né? Como o cara falou. Teve em Portugal, fui me apresentar em Portugal. O pastor era igreja portuguesa mesmo, lá em Braga. Aí o pastor falou, vamos jantar e tal. A gente foi jantar. O pastor sentou a esposa, a filha com o bebê no colo. Começou a chegar as torres de chope, né? E aí na hora eu, ainda era religioso, a gente tava na fase religioso, né? Olhei aquelas torres de chope. O crente tem um negócio com álcool aqui, né? É meio que cultural no Brasil isso, né? Eu vendo aqueles chopes. Eu... Caramba, a mulher chegou e falou, vai querer chope também? Eu falei, não, não. Me traz uma coca. Aí eu fiquei olhando. Eu falei, caramba. Pastor, como que vocês lidam aqui com essa questão das bebidas? Ele falou... Pastor, olha, é basicamente o seguinte. Isso aí. Ele falou, ele falou... Não, fica à vontade. Cada um pede a sua. Mesmo final eu vou pagar. Eu falei, não. É a questão... Vocês pagam a minha. Ah, não, não é disso. Ah, esses brasileiros culpados. Esses brasileiros são todos pobres. Não, cara. Fica tranquilo. Pede, pede, pague. Pode pedir que eu falo. Ah, mas aí, não. A questão da... Tipo assim, de ser pecado. A questão da bebida e o pecado. Aí ele falou, olha, aqui... Não falamos muito sobre esse tema, mas já que estamos a perguntar, sabe quanto o sódio tem nessa Coca-Cola? E aí ele me deu uma aula que Coca-Cola era pecado. Eu saí de lá e falei, caramba. Nossa. Entendi. Coca-Cola é pecado. Olha o meu tamanho, velho. Mano, é uma coisa individual. Não é uma regra que todo mundo... Porque todo mundo... E foi louco que eles tomaram o chope. Eu fiquei meio escandalizado. Caramba, a mulher com a criança no colo tomando o chope. Falei, mano, a criança tomando o chope de tabela com leite. Que crueldade. Ela era a mãe do Zeca Pagodinho. Caramba, mano. Ninguém ali ficou nu e traiu a esposa ou dormiu na guia todo urinado. Não, eles tomaram o chope, comeram o negócio, foram pra sozinha. As suas casas, de boa. É, mas isso é muito relativo. Se você sair pra tomar um chope com o Will, a chance de acontecer tudo isso é enorme. Não. Você também não dá pra... Ah, é tudo igual. Não, não, não. Não é assim, não. É uma parada individual. A menina eu faço no vaso. Nunca me urinei. Que maravilha. Então, assim, você começa a desmistificar umas paradas. Eu lembro que eu tava conversando com um amigo e falei, mano, é muito difícil, cara. Porque na minha cabeça tá tudo errado. Aí ele falou, ó, isso se chama paradigma. E aí ele falou, como que você visualiza um paradigma? Eu falei, cara, é um muro grande assim, ó. Mano, é difícil, velho. Você bate, bate, mas sempre tem alguma coisa, velho. Ele falou, tenta ressignificar essa imagem na sua cabeça. Pensa que ao invés de um muro, é uma torre de cartas. Você tirou uma, cai todo mundo, velho. Então, recomeça a parada. E aí eu comecei a pensar nisso, tipo... Esse dia foi o seu gatilho. Foi, mano, foi. Cara, eu tô numa bolha. É, porque eu queria excluir meu canal, velho. Porque eu comecei a receber muita mensagem assim, ó. Seu canal me escandaliza. Seu humor me escandaliza. Eu ia me apresentar no lugar, o cara levantava no meio do negócio. E saía. E eu falava, mano, eu não tô sendo bem visto aqui. Eu não tô sendo bem quisto aqui. Aí eu falei, cara, mandei uma mensagem pro Fuxico Góspio. E falei, mano, me deixa em paz, velho. Aí eu falei, se eu tiver que matar o pastorzão pra eu ficar vivo, eu mato o pastorzão. Porque isso tava me fazendo mal. Eu pisava numa igreja, mano, a gastrite arrebentava. Eu fiz stand-up de uma hora com buscopan, velho. Buscopan, velho. Tomando remédio, me segurando e suando pra caramba. Várias igrejas, eu saía e ia direto pro hospital, meio pra zolzão na veia e tal.